Se o carro desmontar aí na rua, você... Normal. O motor pega fogo aí, né, viu, normal? Falando, pô, o pessoal compra o carro pra pular e eles acham que o carro não morre nunca, né. Meu, todo mês de agosto, ele fica na oficina. É até explodir, velho. E se for defeito de boa, eles ainda deixam. Falando nisso, mês que vem o meu vai. Droga. Mas o carro fica muito parado, né, Linho? Ah, mas mesmo assim, mano, eu sempre levo em agosto. Fecho uma semana. Aham. Sempre em agosto eu levo pra... É, se roda pouco por tempo. Já não sou muito chegado no Uno, velho. Não sei porquê. Nunca fui muito chegado em Uno. Agora, golzinho. Fala aquele Uno mais... É, um modelo mais recente. O que eu não curto muito no Uno que eu... Igual do Digging tem, né? É. E ele... Como é que fala? Ah, aquele ponto cego dele do para-brisa é muito grande. Qual? Aquele que cê não vê, Digging. É, tô pensando aqui. Eu não tô vendo mesmo, não. Aquela coisa lá, pô. Capu? Aquela coisa lá. Falando no capu que cê não vê na frente? Deixa eu olhar aqui. Falando. Mas é que fica o para-brisa do lado da porta. Eu acho muito grande, perto dos outros caras. Ah, tipo... Aquela coluna que tem. Para-brisa e janela do motorista. Ah, tá. Não, mas aquilo não... Diferença nenhuma, não, velho. Não sei se tá te entendendo. Por fora eu acho um pouquinho grande. Eu olhei uns gols ali, tá tudo muito rodado, velho. Belo Horizonte, Cole, Palio. Desse modelo do Digging. É tudo muito rodado. Muito rodado mesmo. Tipo, 50, 60, 70 mil. Carro 2018, 2019. Quê tá f***? 160? Não. Tudo 70, 80 mil. 60, 70. Tudo nessa média, gente. 60, 80 mil. 2018, 2019. Não faz sentido. Tem que estar no máximo aí 40. Eu quando comecei a pensar a comprar carro. Eu ia pegar o I-30. Nossa, curada. Só que aí... É, só que aí eu descobri que só tinha duas cores no Brasil. Não sei o quê. Que era ruim de peça. Aí minha sogra falou que venderia o dela pra mim. Com 8 mil rodadas. Falei, opa, peraí. Esses carros que você tá falando aí. Vp de 70 mil quilômetros rodados de 2019. Empresa ou de aluguel que já foi, mano. Por quê? É, ou é de Uber. Tá ligado? Uber usa muitos carros. Porque meu pai, ele trabalha com a caminhonete alugada desses lugares. E, tipo, 2019, 50 mil quilômetros. É muito rodado esses carros. Deve ser tudo de aluguel, gente. O cara é leste em mim agora. O cara é leste em mim. Opa. Obrigado. Que fato. Esse cara tem que ouvir da jungle. Tô ficando tonto com o CS, será que é porque tem muito tempo no... É gravidez, certeza. Ah, o cara vai correr, sério? Oi! Vai cair. Ah, 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 ah! Caralho! Boa! Teu janelão. Tô B. Boa! Vou B, vou B. Tô A, tô A. Primeira vez que eu jogar CS com fone novo. Tão. Passar mal no som. Já pausaram, já mano. Ah não, eu vou chorar, mano. Por isso. Tô preguiça, toda hora. Nossa. Eu vou chorar, é ótimo. Velho, é toda partida, eu juro por cê. Hoje as duas partidas que eu joguei na GC foi 3 paus em cada. Vou ali ver o que minha mãe quer. O concessionário tá aberto, Thales? Tá, tem muita concessionária aberta. Eles aberto assim, né? Aberto com a porta. Tem agenda, né? Não, cê pode chegar lá que eles... Eles trancam a porta e cê entram. Eu não fui de nenhuma, velho. Aqui na Raja tem um monte, né? Não fui de nenhuma, não. Passei de ônibus hoje em frente, eu vi muito gol, muito... Tem uns dois, três Ford K aqui na frente também. Depois eu vou passar lá. Mas na Raja, sei lá. Os caras arrumem aí. O cara começa a extrapolar o preço. O cara começa a extrapolar o preço. E gol, os cara ficam pedindo muito acima da tabela também. Tá mutado, eu. Acabei de voltar, tinha ido fazendo o negócio mesmo. O meu foi enviado pela mesma transportadora de gente aqui pra casa. Dois pedidos. Na Raja. O cara caiu lá de novo. Eu já acabei. Mais Rato. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem um cara que deu. Dois areia. Maís. Mais um. Eu não. Quase sobe. Tô uma lagadinha, lagou aqui, lagou aí. Ah merda, esqueci que era a segunda onda de comprimento. Vou fazer mais trabalho. . 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 Ninguém, zero passos Tem meio Vou já dar um lead, olha ali É bang mesmo? Vou bangar mesmo pro C verde Aqui caverna, caverna Ai to indo Tem um miado Tô, tô indo caverna Caralho, entendi nada Tem mais um miado Beleza, olha o palácio Voltou, voltou o palácio Tem mais um miado Não, já tem dois miados Acho que é B Putinha cade Pra trás não dá no tapete esse ultimo Tem mais um miado Tem mais um miado Tem mais um miado Tapete não Tá rápido, um dedo em alguns No final Contra o terrorista, ganha Mano, tá estranho velho Tô estranhando jogar, ou se ai tem alguma coisa trava Vê se os herds não tá zoado Ah, tem isso também Obrigado Não tá não Meu jogo tá muito estranho também Não tá não Passou C tem Não tá no plant Matou, matou É plant de caverna O cara tá drofando muito mano O cara da flama O cara que eles tacaram a bang lá em mim Ficou com 80 em fogo de FPS Ficou com 80 em fogo de FPS Nossa eu comprei teco Nossa eu comprei teco sem querer mano Move it son Nossa mano Aí é sacanagem Vem no terceiro round de usar T Muito meio Tá tudo cego Tá tudo cego Pfff Tá um pouco bravo e aí e aí e bomba mesmo nossa mas é caverna talvez se tivesse falassem eu acho que tá cd eu vou dar uma voltada aí você tem foi janelão agora tá de teco passou pela água e ele passou de janelão já vem pegar teco não precisa pegar não não precisa pegar não foi sem querer que eu comprei isso e deu para matar dois tá valendo 40 62 121 103 nossa Nossa! Up em meio Vou ajudar Tô voltando pra te ajudar Ele deu bomb já Mais um Flashback Passou CT? Não sei, velho Pode ter passado Comeu dois amandotados, isso que eu sei Tô olhando ali Só vai virar B mesmo Caverna Bomba caverna Último caverna Tá na gaverna Vou deixando entrar Entra no tetro Também tá com amarelo Um Boa Aceita o drop, por favor Valeu Valeu Tem alguém que caber Tem alguém que caber Vou olhar palácio Tô 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 Não, vai ter scout, aí cê faz armada completa. Valeu. O Roche cada hora ele tá num lugar. Tem uns cara que é assim, não sabe jogar. Vai ficar pro meio aí. Tem meio ainda de AWP. Tô cravado mano, valeu. Vou ajudar aqui. Tem aqui, tem aqui. Cavernão. Bangar o A. Tem uma bang pra você, por isso cês quiserem. Matar outro palácio é banga. Tá olhando palácio. Tá olhando palácio? Eu tô strafando palácio. Banga, banga. Não tem como não, velho. Entraram tudo uma vez. Na frente da liga tomou tiro. Se o cara não tivesse passado o meio, tava bom. Ele entrou liga? Entrou. É ridículo essa esse viado. Então ele veio pelo rato. Se tivesse feito aquela banga eu pegava três caras cegos, velho. Tava tudo um quanto a do outro. Cês tava no chão? Uhum. Ele deve ter vindo pelo rato então. Fiz meu pulando e ele passou. No meio o cara arrochou e ninguém deu a cara. Rapaz, foi na hora que eu fui olhar o tapete pra vocês, ele subiu o ligo. Caralho, ele não chutou, mano. Esse cara é um bichão, velho. Ele aparece dando uma bala. Impressionante. Na hora que o Thales falou do tapete, eu mato o tapete, eu tava cravado. Foi nessa hora, o cara passou então. Tá certo, vai fazer uma de golzinho. Tá certo, vai fazer uma de golzinho. Vamos ver se ela tá lá. O host desse vai vir up e meio aqui. Ela. Up e meio. Tem aqui ó, embaixo já. Ah, de rio. Vem aqui galera. Up e meio. Nossa, olha esse host nosso jogando, Neil. Olha isso. Não, se ligue no host. O cara não liga mano. Ah, eu mudei cá um lá embaixo. Eu não vivo não. Não vivo não. Toma, uma bala. O cara é bichão. Não do nada agora. Só um click. É, abre uma bala. Nesse, vai fazer armado? Faz um forçado? Parece que só tem um, dois mil, né? Um granadão ali. Um bait. Tô dando um 48 ali. Fire in the hole. Opa e meio. Tem que ir e meio. Tem que ir e meio. vou aparecer na janela tem aqui, aqui, aqui nada que eu vejo avançado não tem como fala assim caverna esses caras eu não gosto nem fudendo também não gosto não nossa eu odeio IGC odeio IGC eu tenho um drop de AWP joga lá na rua também vou matar mais recuado vem fudendo olha o pro meio tem dois no meio comigo aqui galera quase não dá calma lá que tanto de nego passa na botei jungle botei jungle azul pegou só segura azul tô com 10 de vida tá no bomb tá pro bomb tá no bomb tá no bomb tá no bomb eu tinha ouvido ele fazer granada nossa o cara abriu tá no bomb boa 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 é uma escala no meio da verde já pode, você dá vande é a hein eu vou ficar na área escondida eu vou ficar na área escondida eu vou ficar na área escondida palácio 15 eu tô olhando só se eu tô olhando a história tem aqui tem aqui palácio palácio caverna é o alívio palácio caverna aqui palácio tem meio ainda é é é tem 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 bang, bang, bang Tô marcando palácio pra você Eu saio pra você não Acho que voltou, mas não sei Não, tá aqui Tá subindo, velho, o cara subiu em você Subiu em cima Cache fogo Tem nessa direita, amarelo Tem que matar Tem que matar Tem que matar, tem que matar Tem que matar Por que não morre? Tem que matar Boa Boa Eu olhando, cara Boa Eu pensei que ainda ia sair pra cá de graça Ah, é, amarelo? Só isso É, amarelo É, o nosso game promete muito não, amarelo Todo mundo sem arma Sim, sem graça Alp-me Oh, meu deus do céu O que eu vi? O que o som tá baixo, velho? Boa No meio Ah, só nós dois Tem um Forrest Nossa O cara me acertou um tiro, mal tirou, velho Tava só que acabei de fora ali Eu fozi um pouquinho Eu não tava abaixo, velho Eu não tava abaixo, velho Tá igual aí, por favor, Otávio Claro Tem um e eu Valeu, mano Deixar a meia pra eles Ah Não, não, pode ir O cara pegou, o cara pegou É, o cara roubou Hahahaha Dá nada, dá nada Opa Opa Tomou uma já Ai, errei Que isso Tomou uma também Tomou uma também Tem meio Vou deixar entrar, vou olhar Diga Matou do palácio ainda Tá direito da carroça Tudo Tá de colet Tô colet Tô, tô aqui Tô, tô indo B Tão uma também Não vai ser B né É É é é é é é é é Edward Edward e Forrest Outra no céu Tem um Pamoji Tem um Edward Cantinho de baixo do seu Boa Forrest Boa Dava pro L Nice Boa Dá tempo? Dá 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 Boa Caralho a baliza que eu dentro tava Nossa Esse do L também não viu nem Notou nem a placa Tá uma optális por favor Eu não vou ganhar nenhuma no meio ali velho Valeu Vai me peguei Vai me peguei Ah, ele me peguei Caverna não pode passar nada zãozada Vai me peguei Vai peguei Tá Aos 5 mesmo Passa a 9 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 eu tava no chão no meio mano como se não tivesse acontecendo valeu o sol tomando no meio ele pegou tem duas álcool em duas álcool cravado em mim o o o o o o o o o E aí E aí Tem aqui cabelo Nossa que tanto de louco E aí 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 Caralho m4 tá ruim seis tiro para dar 110 E aí Faz uma aí Rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também E aí E aí E aí Se quiser for Por mim pode Isso é escarado Mano, vou entrar rápido aonde? Caixa de fogo, caixa de fogo Nossa Ah meu deus, cadê aqui de volta? Nossa, olha a boca também Eu só vi um CT ainda Netinho, olha Odei plantar, bomba mano, você morro Vou começar a comprar uma smoke Caiu smoke e planto na smoke Vai 4 palaces, tenta plantar C4 Vai 4 palaces para C4 Vou smoke a CT na hora que tiver na boca lá Vou smoke a boca abetida Homem O Cap da Tp Consegue pegar só a panaca? Sim Pega pra nós em Precisa virar? Só que eles já sabem que é aqui. Vamo virar então. Vamo virar. Smocaram aqui já. Ah, agora eu entrei. Vamo dar uma marcada. Se não te pegou, dá uma marcada. Tô smokado ainda. Beleza. Mano, o cara não erra um tiro, velho. Esse origem. Ele é muito bom. Impressionado. É só uma balinha. Ele nem troca. Eita. Calma, cara. Com raiva. Tudo? Tá doido, hein. Trabalho a dar um round, velho. Corador armado. O cara tá nervoso, velho. Precisa um golpe aqui e um golpe. Deu o que fazer? Eles estão fazendo quase quatro na. Bora botar um meio. É trabalho round, velho. Tá passando. Bora. Bora dominar um meio. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. chlorab�� him. Eu não entendi. Tava avançado. sfx2b. 2b. 2b. Jumel ainda. L, agora! Oh, muaner. Tem B ainda Sombra, sombra Morreu Caralho, matei na HE Matei na HE Eu tinha feito smoke na porta e ia fazer a HE na janela Só que aí você falou que ele já tinha entrado Aí eu soltei pro pé dele Aí ele me matou Já tinha outro já Aí ele me matou, só que a HE matou ele E aí eu tinha dado dano dele O Sony Spawn é muito bom de game Os almas dos caras Tô louco Nossa, cara, você é muito bom Tem lógica não, velho Tô ouvindo tudo Não sei se era o outro agora Tem janela já Tem o Moscow Tem o Moscow Não achei o da Vou pegar C4 e tem um cara na janela Deftar a areia, dá Matei um cara na Liga agora, pouco Não sei Ah, não só pode dar a areia Vai entrar? Tô entrando no shield aqui Tô virando então, pela lá Cheguei A Tô virando, tô chegando Tô chegando Tô aqui CT Ele estava com o L, velho Janela, janela Jango Jango, Jango de AK Os dois, CT e Jango Eu tenho um Jango agora CT do meu carro CT e Jango Matar um depois do Lanta? Eu sei o Jango Pode ser o Jango Tô cravado vendo você passa a cabecinha Tô cravado CT Ei, você falou qualquer coisa? Opa CT, CT Ah, como assim, velho? Guarito Vou tentar Jango, mano Jango CT, Jango, 7 Peguei CT Nice Não sei Para CT Noguei 로quei CT Roquei CT Astro Jango Estou caindo no shield Tudo Turist Especie Oh, é bom Prazer Opa Tem um Felipe Opa 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 Não, tá doido depois do chifre aí. Tô cego. Boa. Mais um. L e rato ainda. Rato. Rato ainda. Perdi a Alph. Alph tá no carroce. Carroce. Aí. Boa. Fui espada, mano. Saco. Cinco hits, velho. Tava seguim, seguim. Minimizei o jogo sem game. Vamos fechar? Cuidado e liga. L. L. Ele é avançado aqui. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Ua. Cravado L. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Tem um linho, tem um linho. Opa, correu linho. Ah, olhei. Ah, olhei. Opa. 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 Vai pegar a K agora, vai pegar a K. Desceu dois caras. Se a gente tem um H, a gente vai jogar nele. Puxa deus. Acho que ele tomou duas de acaso. Run. Tá caindo. Esperar. Tá voando com a K. Vamos escorrer ainda. Embaixo. Boa. Caralho, acertei o pulo. Eu vi isso. Cagada, mano. E o pior que eu pinei pro cara. Não, vamos jogar. Pior que eu pinei pro cara ainda, mas eu acertei o pulo de primeiro. Fiquei empolgado. Aqui eu ia matar, porque a mira tava nele. Vamos escorrer o pulo de novo. É. Ok. 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 Ct de AWP. Ct de AWP Thales. Ct de AWP ainda, pro direito. Ct de AWP ainda, pro direito. Ct de AWP. 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 Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ct de AWP. Eu vou jantar. Ct de AWP. Ct de AWP. Eu volto, eu volto. Não sei quando, mas eu volto. Não costumo demorar muito não. O punk não volta. Eu volto do Bruno não, né? Não, eu sei tu.